e de cinema você tem vontade de fazer alguma coisa de dirigir, de fazer uma série documentário sobre seu pai tem alguma coisa já? então, documentário, quem lançou um documentário muito legal sobre a vida do meu pai foi o Rubens Revald ele lançou um documentário agora chamado Deixa Que Diga e onde acha isso? ele está participando de um circuito de festivais que por conta da pandemia também ficou muito limitado alguns festivais só online eu acho que ele vai começar a distribuir esse documentário para streaming daqui a pouco com certeza vai para streaming e é muito legal inclusive, além de dar meus depoimentos sobre meu pai o Rubens me chamou para fazer o meu pai tem cenas tem cenas ficcionais caramba mas você teve que passar mudar cabelo fazer alguma coisa? não, na verdade a intenção dele foi até muito legal ele não me fez assim ele não quis me fazer ficar parecido fisicamente não quis fazer maquiagem nem nada é ele só ele falou assim cara, seria legal as pessoas enxergarem o Jairzinho mas vendo o seu pai então eu acabei pegando o gestual do meu pai até um pouco o jeito como ele falava e tal e tive que fazer um treinamento e tudo mas foi uma experiência cara, foi uma experiência interessante porque no documentário ele aproveitou alguns trechos dessa minha interpretação de Jair Rodrigues mas eu acabei gravando a história toda eu contando a história como se fosse ele eu contando a história como se fosse ele em primeira pessoa? isso em primeira pessoa que legal, cara eu fiz isso eu estava lá mas ele obviamente editou alguns trechos claro mas foi difícil, mano porque assim meu pai mesmo ele deixando um legado de alegria e eu assim é raro eu pensar nele com tristeza eu não penso nele com tristeza sempre tem uma lembrança dele muito positiva então as pessoas às vezes falam ah, é difícil você falar do seu pai eu falo de jeito nenhum eu sempre tenho uma lembrança muito positiva dele e tal agora, fazendo ele aconteceu um negócio interessante que foi assim uma das últimas cenas que nem entrou no documentário mas uma das últimas cenas sou eu falando como se eu estivesse me despedindo como ele, né eu falando assim agora acabou a história porque eu morri caramba então era mais ou menos isso e eu lembro que nessa situação a gente estava lá no estúdio e eu fazendo essa cena e era uma cena pra mim emocionalmente difícil porque eu estava falando ali como se eu fosse meu pai indo embora indo embora e aí eu lembro que pô fizemos a primeira vez aí aí, aí, valeu não pintou uma moto aqui no áudio pô, uma moto que passou na rua vai ter que refazer aí, pô, vamos refazer aí, refazendo não sei o que aí ah, piscou uma luz pô, vamos de novo aí eu falando puta um negócio intenso e eu vou ter que fazer aí, pô, ah, passou um avião aí eu cheguei e falei assim cara, olha só eu estou a ponto de ter um um breakdown aqui entendeu de ter um piripaque melhor a gente fazer logo a última vez e tá valeu e aí eu percebi Vilela assim, né já sei isso porque sou casado com atriz já fiz mas assim o trabalho do ator também, bicho é um negócio complicado é intenso é intenso porque o ator tem que buscar na bagagem dele alguma coisa que conecte com aquela emoção no seu caso era muito fácil porque era a sua a sua vida agora um ator não, ele tem que o personagem está sentindo uma morte de alguém ele tem que buscar alguma vez que ele sentiu cara, é muito complicado e reviver isso, né exatamente as pessoas acham que é fácil não é fácil não não é fácil não é complicado você acompanha o trampo da sua mulher, né é, opa